Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Bárbara Barbada encontra o diário de Alice e vai entregar pessoalmente a Luisa. Prevendo a armação de Ruth, Valdineia sequestra João. Verônica exige que a Roger devolva o dinheiro roubado do CLP. Raquel e Guilherme planejam juntos a viagem para a Austrália. João consegue escapar das mãos dos bandidos e a polícia finalmente consegue capturar Valdineia. Por meio das anotações de Alice, Luisa descobre que Poliana é mesmo filha de Peniton. Esther e Filipe decidem dividir o grupo de amigas. Mário vê o pai visitando a casa de Peniton e estranha. Após a briga com Roger, Verônica decide sair de casa. Luisa dá o diário de Alice para Poliana. Mário vê o pai visitando a casa de Peniton.